Oi todo mundo do canal Feminices da Grazi, tudo bem gente com vocês? Aqui tá tudo 100%, graças a Deus, tudo muito bom. E hoje nesse vídeo eu vim contar pra vocês alguns produtinhos de farmácia que valem super a pena pra você investir. Não sai daí antes de saber quais são, tá bom? Segue o vídeo comigo. Bom gente, vamos saber agora os produtinhos de farmácia que estão fazendo sucesso no momento e que eu acho que realmente são produtos que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez. Vai lá na farmácia passear, vai comprar um produtinho diferente. São dicas que ajudam bastante a gente a conhecer os produtos e a investir de uma forma correta, né? Investir no produto certo. Bom, tá aparecendo até uma propaganda do creme Nivea porque eu trouxe três produtos da Nivea porque eu gosto muito do creme Nivea e eu acho que eles estão cada vez mais renovando, cada vez mais adaptando as novas tecnologias e eu acho isso fantástico na Nivea. Então eu vou começar pelo básico que é o cremezinho que não é mais de latinha, né? Tenho de latinha ainda, mas esse aqui é o cremezinho de potinho. Esse cremezinho aqui, gente, eu acho que ele tem três versões diferentes. Tem esse que é o anti-sinais, tem um azulzinho que é o creme nutritivo e parece que tem um branquinho com escrita azul que é o normal, o Nivea normal, né? Esse cremezinho aqui, ele deve estar em torno de uns 25, 30 reais e eu gosto muito dele pra passar no rosto à noite. Eu acho o creme Nivea muito pesado pra durante o dia porque o creme Nivea é aquele tipo de hidratante que você passa e sente que você tá com ele na pele, né? Mas eu realmente gosto muito, ó, uso bastante e eu tenho esse e o nutritivo também. Então é um produtinho que eu acho que quem gosta aí, quem quer cuidar da pele, vale super a pena o creme Nivea, tá? O sempre, né? O sempre creme Nivea. Bom, segundo produtinho da Nivea que eu gostei muito, esse aqui já é um backup. Eu tenho um no banheiro que eu tô usando e já é um backup que é esse sabonete com óleo. Gente, eu tenho uma preguiça, o tanto que eu cuido do rosto, eu não cuido nem um pouquinho do meu corpo. Eu tenho uma preguiça de passar hidratantes no corpo, vocês não imaginam. Então tudo que dizem que hidrata debaixo do chuveiro, eu compro. Então eu já usei aqueles hidratantes mesmo que passam debaixo do chuveiro, que tem de várias marcas, né? Tem boticário, tem natura. Só que esse aqui eu gostei demais porque na hora que você passa e que você enxágua, ele não sai todo igual saem os cremes, né? Ele fica aquele óleozinho. Então a sensação que você tem é que continua hidratando a pele mesmo depois que você enxágua. Eu tô com um rosinha lá no banheiro, não sei qual que é a fragrância e esse aqui chama frangipane. Deixa eu ver se ele é cheiroso. Hum, cheiroso também. Tem um cheirinho bem mais forte que o outro, mas é bem cheiroso. O rosa eu gostei muito. Esse aqui é tropical com pérolas de óleo para um cuidado intenso. E dentro dele, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ele tem algumas esferinhas de óleo, ó. Muito bacana o produto. Fantástico. E pra mim, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque, além de ser um produto muito bom, hidrata e debaixo do chuveiro. Olha que beleza! Então é um produto da Nivea que eu também indico pra vocês. Bom, o próximo, eu acho que eu já mostrei ele aqui em outros vídeos, mas eu gostei muito desse produto, apesar de que, como eu já disse pra vocês, não tenho paciência pra passar creme no rosto. Mas não consigo ficar com a mão seca, gente. Creme na mão é o dia inteiro e eu não consigo ficar seca. E esse daqui, ó, eu não sei se vocês conhecem, ele tá até sem a tampinha. Eu tenho mais dois deles, eu acho que um de pepino e o outro igual a esse aqui, de framboesa com chá branco. Gente, mas esse de framboesa com chá branco, ele tem um cheiro tão bom, tão gostoso. E esse creme não é um creme normal, ele é um creme mousse. Esse aqui eu não sei se vai sair mousse, não, porque já tá bem usado, assim, já tá no restinho do restinho. Mas ele é um creme mousse igual aquele espuma de barbear, que a gente, quando era pequenininha, mexia no pai da gente porque era gostoso de pegar. Então, esse creme aqui é um creme mousse, também da Nivea. Hidrata muito bem, porque eu uso ele na mão e é super legal. Tem absorção imediata e ele é bom pra pele seca. Como a minha pele da mão não é que ela é seca, mas eu não gosto daquela sensação de mão sequinha passando uma na outra, eu comprei esse pra pele seca e também que o cheirinho é fantástico. Muito, 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 muito gostoso de sentir. Ele é de frutas vermelhas. Então, é o outro produto da Nivea que eu também indico pra vocês. Bom, agora acabou a propaganda da Nivea. Vamos ver se a Nivea me vê aí, Nivea. Vem aqui, vem pagar meus patrocínios, que eu adoro indicar produtos seus. Bom, depois que a gente acabou com os produtos da Nivea, eu coloquei dois aqui que são utilidades, né? Não são cremes, não, mas são utilidades e eu uso muito, 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 muito e gosto muito. O primeiro deles é esse algodãozinho de disquinho, gente. Isso aqui pra mim foi a oitava maravilha do mundo. Por que, Grazi? Porque aquele algodão, quando você vai passar alguma coisa no rosto com o algodão soltinho, sempre fica aqueles fiapos, né? Tudo que você vai fazer com o algodão soltinho fica fiapo. E esse aqui, ó, eu já deixo ele separadinho aqui. Todo dia eu uso pra limpar a minha pele com o outro produto que eu vou indicar de farmácia e também vou aproveitar, já vou mostrar de uma vez, que é a água micelar da Bioderma. Tem duas águas micelares que eu gosto muito, tá, gente? A da Bioderma é mais difícil de achar. A gente tem essa daqui também, ó, que é da L'Oreal, que ela é mais fácil de achar e eu acho que é mais barata também. Mas todas as duas são produtinhos de farmácia que valem super a pena e eu uso todos os dias com o disquinho, né, que eu vim contar pra vocês aqui, que pra mim é um dos produtos de farmácia que eu mais gosto. Eu nunca fico sem eles em casa e quando eu fico sem eu fico perdida sem saber o que que eu vou passar no rosto pra limpar a minha pele, né? Quanto a essa parte de limpeza, outro produtinho também que eu trouxe é exatamente dessa parte de limpeza, que é esse lencinho da Impala. Bom, ah, graças, mas por que que quando você acaba o disquinho você não limpa o rosto com o lencinho da Impala? Porque o lencinho da Impala, gente, ele é um removedor de maquiagem. Então, provavelmente, nele tem algum produto químico, né, pra poder ajudar a diluir aí a maquiagem. Aqui tá falando que ele limpa e hidrata a pele, ou seja, com certeza tem alguma coisa química nele. Então, se a gente passar ele somente, a gente não vai estar deixando a pele realmente limpa pra receber o creme que a gente escolheu, né? Vai estar aqui o creme que ele mandou pra gente. Então, eu não gosto de usar ele como limpeza mesmo de pele. mas pra tirar a maquiagem esse lencinho é uma maravilha. Ainda mais eu que tenho um problema seríssimo de maquiagem do olho não sair com sabonete no banho. Então, sair do banho, pego esse lencinho, passo aqui no olho bem passadinho pra tirar tudo quanto é vestígio aí de lápis, de rímel, de qualquer coisa que eu passe no olho e logo depois desse vem meu disquinho com a água da bioderma pra fazer a limpeza final. Então, eu uso isso todos os dias. E esse dentalo é muito bom porque ele é molhadinho ele é no tamanho certo ele é molhadinho na quantidade certa e ele realmente tira a maquiagem além de não ser muito caro. Não sei quanto que tá custando agora porque eu tenho mania de comprar 5, 6 então eu custo a voltar de novo na farmácia então eu não sei quanto que ele tá custando agora mas é realmente um lencinho nota 10. Bom, dessa minha desse meu passeio pela farmácia eu trouxe um produto gente, que é bem carinho ele deve estar em torno de uns 160, 170, um vidrinho pequeno mas desde que eu comprei a primeira vez eu não consigo ficar sem eu acho ele um produto maravilhoso é um produto pra cabelo tá? Que é esse aqui, ó. Ele é da vela ele é um óleo né? Pra terminar é aquele óleo finalizante pra cabelo que tá falando, ó óleo para cabelos suaves e luminosos então fez escova passou fica, ó um brilho fantástico não fez escova deixou o cabelo secar normal passou nas pontinhas um brilho fantástico então assim eu tô amando apesar de que eu não tô fazendo nada no cabelo, né? desde que a Elis engravidei da Elis ou seja, tem quase 4 anos que eu não pinto que eu não faço nenhuma química e de vez em quando só faço escova então meu cabelo tá com a cor natural ó, com a cor dele mesmo com os branquinhos começando lá a nascer mas o brilho que esse negócio aqui dá mesmo né? no cabelo que precisa sim de hidratação porque ele não tá tendo nada na hidratação eu não tô fazendo é fantástico então é um produto que eu indico sim eu uso no meu cabelo eu uso no cabelo da Elis e é um produto que eu indico muito pra vocês não é barato? não é barato não é fácil de achar também não tá? esse aqui eu achei aqui na minha cidade numa lojinha que nem é uma farmácia mas ela vende todos os produtos de farmácia menos remédio porque ela é dona de uma farmácia que dividiu a loja em duas partes que é a seiva então ou seja tem remédios na farmácia e do lado né? mais na frente um pouquinho tem a seiva que vende os produtos de beleza de farmácia lá que eu achei mas realmente é um produtinho caro difícil de achar na internet vocês acham com mais facilidade mas super recomendado excelente 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 e por último eu vim trazer pra vocês gente os dois cremes que não faltam na minha casa acabou um eu compro o outro às vezes eu compro até de backup compro antes porque são dois cremes que servem pra tudo que você imagina é a assadura de dedem? serve é a unha que tá desidratada? serve é o olho que tá desidratado? serve é a boca os lábios que tão com pelinha desidratando? serve é a assadura que tá às vezes debaixo do braço de algum menininho que correu muito ou que fez alguma coisa? serve tem uma mordida de bichinho? serve tá queimado de sol? serve gente isso aqui é as duas maravilhas do mundo esse aqui já é o meu backup porque o meu outro acabou ontem que são o Bepantol Derma eu uso Derma pode ser o Bepantol de bebê também eu uso Derma porque ele é um creme pra pele o Bepantol de neném ele tem textura de pomada então ele é um pouquinho mais grudento o Bepantol Derma ele tem textura de creme então ele é bem levinho tem a mesma composição do Bepantol que é a vitamina A que isso já é fantástico pra qualquer pele e além disso ele ajuda muito a regenerar qualquer tipo de machucado qualquer tipo de ferimento ele ajuda muito a regenerar então eu compro o Bepantol Derma o meu tá no finalzinho mas sempre eu tenho em casa um esse aqui já tá na hora de comprar o BK e o outro que é um pouquinho mais caro mas que também não deixa ser excelente é o Cicaplast B5 deixa eu chegar aqui pertinho deixa eu ver se ele vai focar da La Roche-Posay gente esse produtinho ele é bem menor que o Bepantol e é bem mais caro mas também é fantástico pra hidratar a unha ó põe um pouquinho dele passa em todas as unhas você sente que tá hidratando sabe pra hidratar o lábio seu dos meninos das crianças aí agora nessa época de frio então precisa né bochechinha aí pra hidratar ele é um creme muito levinho não tem contra-indicação nenhuma deixa eu ver se tem aqui que é que tem na na composição aqui ó cuidado multirreparador calmante corpo rosto e lábios textura creme não oleosa ele tem 5% de pantenol mais madecasolide eu não sei o que é isso não mas assim é fantástico se você for procurar for pesquisar você vai ver que todo mundo só elogia o Cicaplast então assim são dois produtos de farmácia que todo mundo tem que ter em casa porque serve pra tudo olha que maravilha você tem um creme de assadura eu tenho você tem um creme pra minha boca eu tenho você tem um creme pra hidratar a pele eu tenho você tem um creme pra mordida de bicho eu tenho então assim é uma maravilha essa duplinha aqui então são produtos de farmácia que eu tô sempre comprando sempre trazendo pra casa e tô indicando pra vocês bom hoje eu trouxe esses produtinhos de farmácia mas eu sou a doida da farmácia tá gente quando eu for principalmente na Araújo que aqui na minha cidade é a maior farmácia meu Deus eu saio de lá com sacolas porque eu quero conhecer tudo eu quero experimentar tudo não pode nem muitas vezes no mês não eu tenho que comprar remédio uma vez só porque senão não dá conta bom é isso se você gostou do vídeo se inscreve aí no canal espalha pras pessoas pras suas amigas conta que tem uma moça plus size com 44 anos fazendo vídeo pras mulheres empoderadas mostra pra elas aí o canal se inscreve dá like no vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.